oi pessoal tudo ai com vocês? aqui quem fala no canal leofofgame se achou mais um vídeo de roblox e hoje com o resort ta ai e hoje com o Daniel falou ai ninho oi gente já ta muito forte caraca o ninho já ta muito forte e ainda ta com muito dinheiro então vamos estar começando aqui beleza compramos esse funcionário aqui para atrapalhar para a gente e a gente ganha dinheiro e com esses dinheiro que a gente vai ganhando a gente pode estar desbloqueando as coisas a gente vai ta tentando serar se eu não conseguir serar nesse episódio a gente faz uma série pra tentar serar o que foi ninho? olha o que foi funcionário de coxa pele 3 esse é o nosso dinheiro beleza? esse ta aqui que é o nosso dinheiro temos 40 o que que ta pra gente comprar? aqui? não ae ae 80 tem pra comprar isso conseguimos mais um bonequinho aqui para atrapalhar galera nem sou um personagem olá vamos lá vamos lá vamos lá eu vou comprar esse suporte de entrada olha como é que já ta ficando ta ficando top o Daniel o Daniel já tinha chocado esse jogo né Anny? é esse jogo salva? salva? não não eu acho que tu nunca vai me passar olha o meu dinheiro cadê? beleza beleza tá confiando lá no Daniel pronto deixa eu ver se salva deixa eu ver se salva salva pode me sentir tu continua com o seu dinheiro ta fazendo se salva a gente não pode me sentir nada voce nem até solto tá? eu fiz um um agora fiz um uma loja de chão que lixo é parece que trouxe de chão que lixo chão que lixo quase que tenho pra comprar tá? tem que ser esse milho aqui sofre meu pitch prime químico beleza compramos assentos meu Deus não tem um negócio que custa roubo sai sabe pra conhecer? sim eu fiquei do 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 vamos comprar vamos wil wil igreja olha agora sim melhorou as 체가 pulando toda hora lembra com v formos as portas Vamos comprar esses catas Pelo visto vai ter O segundo antar Desbloqueei o segundo antar Vou comprar aqui Isso, pronto Olha como é que já está ficando Compramos as luzes Tem um carrinho de ouro aqui Carrinho de ouro? Ali Aqui É Daqui a pouco está para comprar ele Vamos comprar as parentes É Não é isso que aqui é o carrinho de ouro? Isso Não, para mim não Olha, tem como sentar Deixa eu ver de novo Tem várias pessoas aqui Esse é o que o próprio Choco criou Saiu o entrone? Sim Então eu acho que está procurado Não, tu já me passou? Não sei Não dá-te não Ah, tá Então a gente comprou Isso Para depois ter que comprar O titiamante Não quero o titiamante não Obrigado Obrigado Ah, infassor Tem um infassor Saiu da minha caça É um infassor Não é um infassor ali? Sim Dá-me ter um afião Imaginado Não Oxe Como que ele é um afião? Olha o afião Tem afião? Só pode ter Eu acho que é aquele É dele, eu acho É dele? É dele Queria roubar ele? Ah, ele vai me atropelar Ele quer me atropelar Vamos comprar aqui Desbloquei um carrinho Ah Desbloquei um carro Que top, Nia Desbloquei um carro? Nossa Se eu conseguir entrar num carro até Nossa Eu só tô imaginando Se eu conseguir entrar num carro Na água Eu tô no tanto na água Quê? Perdi Agora eu perdi Hoje na vez vou perdi Pronto Já conseguimos um item Conseguimos 10 mil de dinheiro Quase passando o Daniel Nossa Talvez isso vai dar rápido Já vamos Será Já Como? Já Como? É rápido Então Pelo visto Se a gente conseguir Já Será Vai ser muito bom Eu aposto que tu vim na minha parte Meu Para você mostrar para a galera Como que tá Tá Peraí Que ele te bofiar Ali não tem como Tem alguma coisa? Ali Coloquei Umas Dois Beleza Deixa eu comprar Olha Tem mais Tem mais Trata E Pelo visto A gente não Será Então Vamos Tá Descendo Esse vídeo Burakini Mas Pessoal Chegamos Ao final De mais Um vídeo Que é Que eu sou Se inscreve No canal Forte Agradeço A todos E até O próximo Vídeo Vem Até Pessoal